Fala galera, muito bom dia, quem está falando aqui é o Bruno, sejam todos bem-vindos ao Forex semanal Domingão Chuvoso, bem verdade, e vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro ativo que será o KDJPY, por que eu estou de olho no KDJPY? Primeiro, um pouco de indicador técnico aqui, não é sempre que eu utilizo, mas às vezes vem a calhar, prestem atenção no IFR com certa dificuldade aqui, nos mostrando divergência, certo? Esse é um ponto interessante eu já tive nessa subida uma simetria atingida, certo? Acho interessante a maneira como o preço formou aqui para mim pressões compradoras e uma figura W também acaba de ser formada legal Bruno, o que você quer então com essa análise do diário? Eu quero com essa análise do diário dar para vocês o panorama completo, certo? Ou pelo menos desse grupamento de dados aqui então eu tive uma bela simetria completa, teve venda aqui, teve venda aqui, mas agora eu estou desconfortável para comprar, pelo menos desconfortável para comprar ainda, essa compra aqui foi legal mas eu não peguei, comprar nessa região eu não quero, então eu quero vender, quero vender com o mínimo de retorno aqui, seguido deste cara aqui, então eu tenho dois retornos aqui para estar de olho como que eu vou vender com a análise do diário e o gatilho no intraday? vamos lá, vou passar para vocês o que eu estou olhando para o intraday em uma venda, para que depois, se caso a gente realmente desça até essa região aqui, aí sim eu vou querer ver um A, B, C, D vindo aqui para o Gartley no 0,78, mas eu não acho que a partir daqui a gente já vai rumar para essa região, vamos lá então, como vocês podem ver, só para a última informação do diário, eu já coloquei essa simetria para cá e ela culmina em um fundo duplo, o que me agrada então essa região aqui, compradora, essa região aqui, vendedora o que eu vou analisar no intraday? vou para o gráfico de 15 minutos vou dar uma aumentada, tirar o meu IFR que não precisa mais vou dar uma aumentada aqui nos candles e aí eu utilizo todo o meu conhecimento aqui sobre o Price Action que eu até passei no vídeo anterior assistam lá, se vocês quiserem saber o que eu estou falando mas basicamente, nós vinhamos em um movimento de alta e pós rompimento aqui dessa região confirmada pelo ponto do diário certo? esse rompimento aqui eu começo a pensar em vendas e o que me deixou claro o Price Action me deixou claro nessa descida que nós temos no 15 minutos aqui o último ABCD alternado totalmente totalmente rompido 86,190 é resistência para mim e este cara de um tempo maior também é resistência para mim o 0,27 isso forma uma região de venda então eu quero vender nessa região quero vender nessa região beleza eu quero vender do 86,027 ao 86,190 o que eu vou estudar aqui? vamos estudar os ABCDs da subida até o momento então nós temos aqui uma região do 628 bom estamos nela 628 e temos uma região um pouco maior deste cara aqui simetria tocou aqui no 827 se a gente trazer a partir desse cara aqui a partir do fundo mais recente daqui na região do 88 nada, nada, nada que corrobore aqui algum ponto que termine nessa região mas se a gente pegar um gráfico um pouco maior a gente vai ver que tivemos uma subida até o momento e esse aqui é o fundo atual se perdemos esse fundo a gente pode trazer mais para baixo conforme vai fazendo novas mínimas porém vai abrir o mercado hoje à noite e eu estou com essa configuração configuração 86,107 86,027 86,190 formando a minha região de venda certo e aí eu vou para o Fibonacci e vou tentar achar confluências utilizando o Fibonacci eu vou utilizar como XA estudada esse cara aqui bom e vou utilizar esse cara aqui como região de B vamos ver aonde que é o nosso B então então XA está aqui vamos colocar 38,2 não 50% talvez 618 aqui 618 foi o cara que bateu e voltou se 618 foi o cara que bateu e voltou eu estou de olho no 78 e no 0,14,6 certo então o que eu estou imaginando para o preço aqui quem quiser comprar que não sou eu acredito que vai aparecer aqui na região do 14,6 bom para depois rumar para o 78,6 então eu tenho a minha região de compra perdão de venda válida aqui bom e é isso que eu vou passar para vocês no Fórex semanal para esse par finalizando aqui então do 86 ops 86,107 ao 86,190 certo venda muito bem esse é o segundo par então galera vamos a análise do Audi CAD também vejo oportunidade mas dessa vez de compra estou analisando essa pernada aqui a gente está no possível AB igual a CD depois igual a CD de novo então simetria aqui uma, duas, três e já apresenta aqui uma resposta compradora se a gente analisar o gráfico diário um pouquinho mais a fundo aqui vai ver que essa região realmente o preço tem apanhado bastante então estou de olho em uma compra pode ser uma compra mega longa do tipo risco retorno maravilhoso então teria algo assim saindo aqui no 70,7 e última BCD alternado nessa região aqui então eu tenho sim alvos bem interessantes para essa estrutura certo e vejo essa região atual como possível compra depois seria essa aqui do 0.9 0.9 4 8 9 3 certo eu tenho assim possibilidade de especular por isso que eu estou passando para vocês já essa região por quê? porque nós temos uma pernada duas pernadas e três pernadas certo? para essa estrutura aqui eu posso acreditar que meu risco é pequeno para um retorno mínimo e depois lá em cima tá certo? então se eu trazer essa estrutura aqui para os 15 minutos a gente vai ter o seguinte estudo eu vou fazer para vocês o seguinte estudo eu tenho aqui uma primeira estrutura certo? uma segunda estrutura ops formando nossa área de compra então aqui para quem operou já deu trade certo? e agora ele segue no intraday o risco retorno parece um pouco não muito amigável mas como o alvo é muito lá em cima pode ser pode ser bem interessante a gente já eliminou aqui essa primeira linha de tendência certo? de baixa temos uma segunda para ser eliminada aqui mas olha pelo retorno o risco é bem pequeno certo? então analisando aqui no intraday eu tenho do 959 deixa eu ver 95954 ao 95890 então poucos pips para especular na compra o risco aqui nesse fundo anterior é assim que eu estou de olho nesse ativo certo? acho interessante acho novamente interessante o que pode azedar é este cara aqui AB igual CD que vai dar aqui num rompimento falso mas ainda interfere aqui no nosso stop se vocês quiserem especular na abertura fiquem espertos em pôr o stop abaixo desse cara aqui para não ter esse perigo de ser estopado só para uma violinadinha certo? mas a região de compra está funfando e é essa daqui sem mais delongas esse aqui fica a análise do AudiCAD muito bem a última para agora Euroaud uma figura um pouco mais simples uma estrutura um pouco mais simples estou analisando ops eu que já vendi esse ativo exatamente nessa região de venda aqui certo? já saí aqui embaixo que era um alvo que eu tinha um alvo basicamente que era esse cara a partir daqui e agora ele desce realmente com um pouco mais de força aparentando como nós estamos em uma tendência de fundos ascendentes eu acho que o próximo fundo será maior que o anterior então eu estou desenhando a minha área de compra e ela já foi desenhada ali na região entre os 1.5493 ao 890 culminando com o último ponto ali nos 5409 certo? para corroborar eu utilizo também esse essa simetria a partir desse cara aqui nós temos aqui minha região preferida para compra 740 seria então algo assim xa b em 70.7 eu quero acreditar que o c vai ser em 25 para nós para nós tentarmos aqui mais uma investida para cima continuando aqui os fundos ascendentes beleza galera? então são esses os três ativos que eu estou de olho certo? interessante esse aqui a favor da tendência então pode ser bem legal acho importante estar de olho nessa região dos 1.54740 ao 1.54890 então essa região bem pequenininha forma de fato a minha região de compra sem mais delongas fico aqui fora que semanal dessa semana tenho todos um ótimo domingo e caso vocês queiram saber também a minha opinião para a semana sobre índice e sobre dólar eu na sequência estarei postando um vídeo sobre ambos um abraço tchau 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 tchau